A borboleta amarela, Rubem Braga Era uma borboleta. Passou roçando em meus cabelos e no primeiro instante pensei que fosse uma bruxa ou qualquer outro desses insetos que fazem vida urbana. Mas como olhasse, vi que era uma borboleta amarela. Era na esquina de Graça Aranha com Araújo Porto Alegre. Ela borboleteava junto ao mármore negro do grande ponto. Depois desceu, passando em face das vitrinas de conservas e uísques. Eu vinha na mesma direção, logo estávamos da fronte da ABI. Entrou um instante no hall, entre duas colunas. Seria um jornalista? Pensei com certo tédio. Mas logo saiu e subiu mais alto, acima das colunas, até o travertino encardido. Na rua México, eu tive de esperar que o sinal abrisse. Ela tocou fagueira para o outro lado, indiferente aos carros que passavam no cando sobre suas leves asas. Fiquei a olhá-la, tão amarela e tão contente da vida. De onde vinha? Aonde iria? Fora trazida pelo vento das ilhas? Ou descera no seu voo sassaricante e leve da floresta da Tijuca? Ou de algum morro? Talvez o de São Bento? Onde estaria uma hora antes? Qual sua idade? Nada sei de borboletas. Nascer, acaso, no jardim do Ministério da Educação? Não. O Burle Marx faz bons jardins, mas creio que ainda não os faz com borboletas. O que, aliás, é uma boa ideia. Quando eu o mandar fazer os jardins de meu palácio, direi. Burle, aqui sobre esses manacás, quero uma borboleta a maré. Mas o sinal abriu e atravessei a rua correndo, pois já ia perdendo de vista a minha borboleta. A minha borboleta. Isso que agora eu disse sem querer era o que eu sentia naquele instante. A borboleta era minha, como se fosse meu cão ou minha amada, de vestido amarelo que estivesse atravessando a rua na minha frente, e eu devesse segui-la. Reparei que nenhum transeunte olhava a borboleta. Eles passavam devagar ou depressa, vendo vagamente outras coisas, as casas, os veículos, ou se vendo. Só eu vira a borboleta e a seguia, como eu passo fiel. Naquele ângulo há um jardinzinho, atrás da Biblioteca Nacional. Ela passou entre os ramos de acássia e de uma árvore sem folhas. Talvez um flamboyant havia, naquela hora, um casal de namorados pobres em um banco, e dois ou três sujeitos espalhados pelos outros bancos, dos quais uns são de pedra, outros de madeira, sendo que estes são pintados de azul e branco. Notei isso pela primeira vez. Aliás, naquele instante, eu que sempre passo por ali. É que a minha borboleta amarela me tornava sensível às cores. Ela borboleteou um instante sobre o casal de namorados, depois passou quase junto da cabeça de um mulato magro, sem gravata, que descansava no banco e seguiu em direção à avenida. Amanhã eu conto mais. Eu ontem parei a minha crônica no meio da história da borboleta que vinha pela rua Araújo-Porto Alegre. Parei no instante em que ela começava a navegar pelo oitão da Biblioteca Nacional. Oitão, uma bonita palavra, usa-se muito no Recife. Lá todo mundo diz, no oitão da Igreja de São José, no oitão do Teatro Santo Isabel. Aqui a gente diz, do lado. Dá no mesmo, porém, oitão é mais bonito. Oitão, torreão. Falei em torreão porque no ângulo da biblioteca há uma coisa que deve ser o que se chama um torreão. A borboleta subiu um pouco por fora do torreão. Por um instante acreditei que ela fosse voltar, mas continuou ao longo da parede. Em certo momento desceu até perto da minha cabeça, como se quisesse assegurar-se de que eu a seguia, como se me quisesse dizer, estou aqui. Logo subiu novamente, foi subindo, até ficar em face de um leão. Sim, há uma cabeça de leão, aliás, há várias, cada uma com uma espécie de argola na boca, na biblioteca. A pequenina borboleta amarela passou junto ao focinho da fera, aparentemente sem o menor susto. Minha intrépida, pequenina, vibrante borboleta amarela. Pensei eu. Que fazes aqui sozinha, longe de tuas irmãs, que talvez estejam agora mesmo, adejando em bando alacre, na beira de um regato, entre muitas amigas? E aonde vais sobre o cimento e o asfalto, nessa hora em que já começa a escurecer, ó tola, ó tonta, ó querida pequena borboleta amarela? Vieste, talvez, de Goiás, escondida dentro de algum avião. Saíste no calabouço, olhaste pela primeira vez o mar. Depois, mais um amigo me bateu nas costas e me perguntou, Como vai, bichão? O que é que você está vendo aí? Levei um grande susto e tive vergonha de dizer que estava olhando uma borboleta. Ele poderia chegar em casa e dizer, Encontrei hoje o Rubem na cidade. Parece que estava caçando borboleta. Me lembrei de uma história de Lúcio Cardoso, que trabalhava na Agência Nacional. Um dia acordou cedo para ir trabalhar. Não estava se sentindo muito bem. Chegou a se vestir, descer, andar um pouco junto da lagoa, esperando condução. Depois, viu que não estava mesmo bem. Resolveu voltar para casa, telefonou para um colega, explicou que estava gripado, até chegar a se vestir para ir trabalhar. Mas estava um dia feio, com o vento ruim, ficou com medo de piorar. E demorou um pouco no bate-papo. Falou desse vento, você sabe, era o Noroeste, que arrasta muita folha seca, com certeza mais tarde vai chover, etc, etc. Quando o chefe do Lúcio perguntou por ele, o outro disse, Ah, o Lúcio, hoje não vem não. Ele telefonou, disse até que saiu de casa, mas no caminho encontrou uma folha seca, de maneira que não pode vir, e voltou para casa. Foi a história que lembrei naquele instante. Tive, por que não confessar? Tive certa vergonha de minha borboleta amarela. Mas enquanto trocava algumas palavras com o amigo, procurando despachá-lo, eu ainda vigiava a minha borboleta. O amigo foi-se. Por um instante julguei aflito que tivesse perdido a borboleta de vista. Não, de maneira que vocês tenham paciência. Na outra crônica, vai ter mais história de borboleta. Mas como eu ia dizendo, a borboleta chegou à esquina de Araújo, Porto Alegre, com a Avenida Rio Branco, dobrou à esquerda, como quem vai entrar na Biblioteca Nacional pela escada do lado, e chegou até perto da estátua de uma senhora nua que ali existe. Voltou, subiu, subiu, até mais além da copa das árvores que há na esquina, e se perdeu. Está claro que esta é a minha maneira de dizer as coisas. Na verdade, ela não se perdeu. Eu é que a perdi de vista. Era muito pequena, e assim no alto, contra a luz do céu esbranquiçado da tartinha, não era fácil vê-la. Cuidei um instante que atravessava a Avenida em direção à estátua de Chopin, mas o que eu via era apenas um pedaço de papel jogado de não sei onde. Essa falsa pista foi que me fez perder a borboleta. Quando atravessei a Avenida, ainda a procurava no ar, quase sem esperança. Junto à estátua de Floriano, dezenas de rolinhas comiam o farelo que alguém todos os dias joga ali. Em outras horas, além de rolinhas, juntam-se também ali pombos, desses grandes, de reflexos verdes e roxos no papo, e alguns bardais, mas naquele momento havia apenas rolinhas. Deus sabe que horários tem esses bichos do céu. Sem ter-me no banco, fiquei a ver rolinhas. Ocupação e vagabundagem sempre doce, a que me dedico todo dia uns quinze minutos. Dirás, leitor, que esse quarto de hora poderia ser mais bem aproveitado, mas eu já não quero aproveitar nada. Ou melhor, aproveito no meio desta cidade pecaminosa e aflita a visão das rolinhas que me faz um vago bem ao coração. Eu poderia contar que uma delas pousou na cruz de Anchieta. Seria bonito. Não seria verdade. Que algum dia deve ter pousado, isso deve. Elas pousam em toda parte, mas eu não vi. O que digo e vi foi que uma pousou na ponta do trabuco de Garamuru. Falta de respeito, pensei. Não sabes, rolinha vagabunda, cor de tabaco lavado, que esse é o pai do fogo, filho do trovão. Mas essa conversa de rolinha, vocês compreendem, é para disfarçar meu desaponto pelo sumiço da borboleta amarela. Afinal, arrastei o desprevenido leitor ao longo de três crônicas de nariz no ar atrás de uma borboleta amarela. Cheguei a receber telefonemas. Eu só quero saber o que vai acontecer com essa borboleta. Havia no círculo das pessoas íntimas uma certa expectativa, como se uma borboleta amarela pudesse promover grandes proezas no centro urbano. Pois eu decepciono a todos. Eu morro, mas não falto a verdade. Minha borboleta amarela sumiu. Ergui-me do banco, olhei o relógio, saí depressa, fui trabalhar, providenciar, telefonar. Adeus, pequenina borboleta amarela. Setembro de 1952.